Olá amantes da simulação, amantes da busologia, nós do ônibus que gostam de jogar de ônibus no Eurotruc, sou Marcos Drummond e estamos mais uma vez com o carro G8 1800 da Modshop, Marco Paulo Paradiso, G8800, a XD, acho que foi encomenda, agora não me recordo, ou ele falou com a própria empresa, teve um negócio assim E aí, e o teste do zoom hein, como é que faz, acho que passa ou não, hum, deu né, aí a letra Como vocês viram ali, nós vamos fazer a linha Curitiba Ponta Grossa, com o carro da Expresso Diamante, uma joia sobre rodas O carro da Expresso Diamante, uma joia sobre rodas E aí, aqui estamos indo para продолжar o carro da V Đây, aqui está Murano, aqui está Vou tirar uma foto, ver se fica bom Hoje eu estou acabado Será que um dia eu vou poder colocar no letreiro a minha cidade? Será que esses caras vão para Minas Gerais? Já tiramos a nossa foto Eu não sei se essa vai ser a... Agora que você me fala Eu não sei se essa vai ser na sequência a última viagem do G8 Quem define isso é só... Ela está aqui Ela está aqui O som do motor pessoal vai estar meio baixo Porque eu uso a configuração que o Mooder pede Eu até ponho um pouquinho mais alto ainda Vocês estão ouvindo esse... O motor Tá? Tá? É como ela white Fazida Apera 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 Vocês sabiam que em todo o G8 Obviamente tem que ter dois pisos E para ter dois pavimentos Ele tem que ter 15 metros Regulamento do Código de Trânsito Que liberou os DDs no Brasil Até vi outro dia A galera gosta de andar de Double Decker Mas antigamente não tinha Double Decker não E não era nem porque não Não faziam Não tinham Não sabiam fazer Porque não podia Eu não sei se é com TRAN Conselho Nacional do Trânsito Ele exige Que tenha Falou que é Falou que é Que a Double Decker é 15 metros Tem que ter Nem sei o que eu estava falando Antes de errar Eu viajei Esquece tudo Se quiser Vamos ver Minha cabeça Titica de galinha Aqui Então Então 6 por 2 14 metros Mas ele pode ser 8 por 2 Mais 15 metros Mais 15 metros Só 8 por 2 Desculpa aí se eu Mais confundido que Ajudei Estamos no mapa DetailMap Estamos no mapa DetailMap Estamos chegando E aí Marcos, mantenha-se à esquerda. 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 Marcos, vire 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 à direita. Marcos, vire à esquerda. 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 Marcos, vire à esquerda.